Agora a gente vai falar de segurança, que é o que a gente precisa, e é o que o nosso programa sempre está destacando aqui. O delegado-geral da Polícia Civil do Estado, doutor Paulo Queix, esteve nessa semana numa cerimônia de encerramento de ação de integração entre a corporação e o Exército. Ele está aqui ao vivo conosco e vai falar um pouquinho mais sobre segurança pública. Doutor, satisfação tem aqui o senhor conosco. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Doutor, a importância, nós cobrimos durante esses dias essa ação de integração ali. É muito importante unir força, o senhor que agora está representando aí a delegado-geral do Estado de Santa Catarina. Como é que o senhor avalia essa ação aí? Boa tarde. É de suma importância a integração da Polícia Civil com as demais agências. E essa ação praticada hoje com encerramento aqui no 62BI demonstra... Essa integração da Polícia Civil com o Exército Brasileiro, com a Guarda Municipal, com o IGP, com o GAECO, buscando novas técnicas, aprimorando conhecimentos e fazendo com isso uma troca de informações que visam, na verdade, a melhoria da prestação do serviço policial. Nós participávamos desta semana de integração, cumprindo até uma determinação do governador Moisés, que a todo momento bate na tecla de que nós temos que buscar a integração com outras agências, porque nós temos um objetivo comum, que é bem servir o cidadão catarinense e os nossos visitantes. Muito bem. Doutor, já vou aproveitando a ocasião, concurso. Parece que está surgindo alguma coisa aí, para quando? Sem dúvida. Nós tivemos já esse ano, no início do ano, o chamamento de 51 delegados que foram aprovados no concurso para a carreira de delegado substituto, dos quais 34 se apresentaram. E, nesta semana, na quarta-feira, o senhor governador anunciou a chamada de mais 50 agentes de polícia civil e 50 escrivães de polícia civil, aprovados no último concurso. E, no decorrer do ano que vem, ou no início do ano, havendo condições, nós iniciaremos a chamada de novos, visando, desta forma, a recomposição do efetivo da polícia civil do estado de Santa Catarina. Legal. Existe também, doutor, uma promessa, uma informação da Delegacia de Trânsito aqui em Joinville. Para quando isso está previsto você concretizá-lo? Olha, com relação a essa promessa, eu sou muito franco, a Delegacia Geral entende, neste momento, que não cabe a reativação desta unidade, haja vista que os índices de acidente de trânsito, felizmente, têm caído. Então, dentro disso e hoje, com a otimização de recursos que nós temos, nós vislumbramos a possibilidade de outras unidades da polícia civil cumprirem com esse papel. Não sobrecarregar as já existentes, criar outras unidades também para atender isso? Sem dúvida. Nós estamos buscando a otimização de recursos. Não adianta você sobrecarregar as existentes e, muito menos, você abrir uma nova ou inaugurar uma nova unidade sem que tenha condições plenas de funcionamento. Então, neste momento, busca-se o quê? A otimização de recursos para que nós possamos cumprir com a nossa missão. Organizações criminosas. Esse é um problema crônico no Brasil todo, não é só a Santa Catarina que enfrenta isso. Trabalho de inteligência da polícia civil. Isso tem sido primordial e parece que tem ocorrido alguns investimentos nisso, né, Doutor? Sem dúvida. Nós temos, semanalmente, para não dizer diariamente, praticado ações e realizado operações policiais no combate a organizações criminosas. Somente ontem, para você ter ideia, os telespectadores, nós realizamos cinco operações policiais no âmbito do território catarinense simultaneamente. Obviamente que cada uma com um objetivo, mas todas, ao final, com o intuito de cumprir ordens judiciais e o cumprimento dessas ordens dizem respeito a pessoas que possuem envolvimento com organizações criminosas. Eu conversava há pouco com o Doutor Dirceu, que é o delegado aqui da Delegacia de Homicídios, titular, e ele falou para mim, Moreira, a gente precisa sempre investir em inteligência para conseguir prender essas pessoas que estão por trás dessas organizações, que consequentemente a gente reduz o número de homicídios. Sem dúvida. A inteligência policial é fundamental e o aprimoramento das técnicas de investigação com investimentos na área de inteligência, de informática, para que nós possamos a cada dia melhorar o nosso serviço e, dessa forma, acompanharmos até a evolução que a sociedade dia a dia passa para podermos cumprir o nosso serviço. Muito bem. Eu quero aqui parabenizar o senhor pelo excelente trabalho que vem realizando aqui o nosso Estado e também a Polícia Civil de Joinville, que vem realizando muitas prisões e apreensões e nós aqui temos noticiado isso diretamente. Doutor Paulo, obrigado pela presença do senhor aqui, viu? Falamos com o doutor Paulo Queirich, ele é que é Delegado-Geral da Polícia Civil aqui no Estado de Santa Catarina, trazendo aí esclarecimento à nossa população.